Música O último boletim divulgado pelo hospital Vila Nova Star informa que o presidente da república continua apresentando melhor a clínica progressiva Ele permanece sem dor, sem febre e com melhora dos movimentos intestinais Segundo o doutor Antônio Luiz Macedo, que chefia a equipe médica, Jair Bolsonaro aceitou muito bem a dieta líquida Que foi totalmente liberada com ingestão de chá, água, gelatina e caldo ralo A expectativa é evoluir para uma dieta cremosa até domingo O médico explicou também que Jair Bolsonaro poderá ter uma vida normal quando terminar a internação Ele passa por essa face de ilho paralítico, como a gente chama, dessa paralisia intestinal Mas quando ele retoma, ele tem uma vida totalmente normal Pode fazer ginástica, pode fazer parte esportiva, sem problema E pode se alimentar normalmente A alimentação parenteral, ou seja, por meio de soro, foi mantida Ele segue fazendo exercícios de fisioterapia respiratória e motora E caminhada pelo corredor, que ajudam na recuperação As visitas seguem restritas O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros Afirmou que o presidente está disposto, bem-humorado E que disse até em tom de brincadeira Que gostaria de assistir ao jogo do seu time de coração Ele queria ir ao jogo do Palmeiras É claro que é um chiste Mas o presidente está muito disposto Acabei de falar com ele Estava sendo assistido pela primeira dama E a nossa expectativa é uma expectativa muito positiva É um homem forte, mentalmente e fisicamente